Boa noite aos amigos do canal Recanto Galo Doito. Estamos aqui para mais um vídeo do canal, o último vídeo a respeito do Campeonato Brasileiro, né? Nesse momento acabou de terminar o jogo aqui do Internacional, foi emocionante, teve um lance no último minuto do jogo em que foi um gol do Inter, a gente comemorando e infelizmente o Edenil estava impedido, né? E logo depois uma outra bola disputada na pequena área, um bate-rebate, a bola sobra para o jogador do Inter, dentro da pequena área, ele chuta para fora, né? O jogo acaba e o Inter está ali, o Inter deixou de ser campeão. Mas vamos falar um pouco antes aqui do jogo do Galo, né? O Galo entrou no jogo contra o Palmeiras, hoje jogando contra o Palmeiras, jogando com o Eberson, aquela linha de três ali, o Guga pela direita, o Igor Rabelo como zagueiro centralizado e o Júnior Alonso como zagueiro lateral esquerdo, né? A frente dele a gente tinha o Alain e o Zarate fazendo uma linha ali de contenção, uma primeira linha de contenção ali, de volante, né? O Zarate caindo um pouco pela direita e o Alain pela esquerda e mais à frente um pouquinho dele os outros dois funcionando como meio armadores, o Jair pela direita, o meio armador pela direita e o Arano meio armador pela esquerda, né? E à frente a terceira linha, né? Uma terceira linha de ataque ali que a gente tinha que era o Savarino pela direita, o Marrone pela esquerda e o Tardelli, gente, finalmente em São Paulo. Você botou o Tardelli para o final aí e o Tardelli entrou e... iniciou a partida, a primeira partida que ele inicia aí há muito tempo, né? E isso o Atlético, o jogo foi muito em fandonho assim, foi sem grandes chances, o Atlético teve outras chances, mas o Palmeiras não fingiu dos ovos no primeiro tempo, eu achei que o Palmeiras até teve as melhores chances, sabe? Inclusive teve um lance logo no início do jogo, um lance com uma enfiada de bola para o jogador do Palmeiras, para o Lucas Lima, que o Evers saiu em cima dele e fez uma falta fora da área, para mim era até falta para cartão, para expulsão mesmo, sabe? Cartão vermelho. Mas o juiz optou por dar o cartão amarelo, talvez porque o Lucas Lima tenha cortado para a lateral, não em direção ao gol, mas eu não sei. Eu marcaria, eu daria a expulsão. O fato é que não foi expulso, o jogo continuou e no segundo tempo sim. O Atlético melhorou, entrou com a entrada do Keno, né? O Atlético deu uma melhorada substancial, depois o Sacha também entrou, o Vargas, o Iorque também entrou bem, mas assim, desses que entraram, eu acho que somente o Vargas realmente não entrou bem. O resto dos outros três entraram muito bem. E o Atlético acabou fazendo dois gols, né? Um gol com o Jair, né? Já os 33 minutos e já no finalzinho, aos 44 minutos, um gol do Sacha, né? Um gol, um bonito gol. Todos dois em assistência do Keno. Gente, o Keno jogando é totalmente diferente. E veja bem, com esses resultados que a gente teve, com todos esses resultados que ocorreram hoje, o Galo, com apenas mais três pontos, mais uma vitória, a gente teria esse campeão. Então, talvez tenha sido exatamente a falta que o Keno nos fez no jogo contra Vasco, no jogo contra o Goiás, no jogo contra o Fluminense, né? Então, são pontos que nós perdemos com a ausência do Keno. Talvez, na presença deles, a gente não tivesse perdido e hoje nós estaríamos comemorando o título brasileiro. Mas, paciência, né? É bola pra frente aí, esperar essa temporada 2021 que agora vai se iniciar e a gente tem grande chance de manter esse elenco e com mais essas contratações, com a chegada do Hulk e do Nátio Fernandes, de fazer uma grande temporada e, quem sabe, conquistar esse almejado título brasileiro e, quem sabe, algo mais também. Libertadores, Copa do Brasil, nós teremos grandes torneios pra disputar esse ano, né? O jogo do Flamengo e São Paulo foi um jogo, assim, quente mesmo, né? O São Paulo saiu na frente, o Flamengo empatou e o Luciano fez o 18º gol dele, acabou sendo artilheiro em conjunto com o Claudinho do Bragantino, né? Que foi também artilheiro junto com ele, fazendo os dois 18 gols, né? Aí, no segundo tempo, a gente teve o gol do... o empate do Flamengo, né? E... com o Bruno Silva e, logo depois, o São Paulo fez mais um gol, né? Numa jogada enfiada de bola errada do goleiro, né? Que saiu o negócio. A bola sobrou pro Daniel Alves. Daniel Alves, rapidamente, muito inteligente que ele é, enfiou a bola para o Pablo, né? O Pablo, na saída do goleiro, o Hugo já botou por baixo dele e fez dois a um. E aí, o Flamengo teve algumas boas chances, mas não conseguiu realmente empatar o jogo e aí ficou nas costas do Inter, né? O Inter, que pra mim, gente, no jogo contra o Inter... Ô, Inter, por que você fez isso? Teve um pênalti logo no primeiro tempo ainda, que pra mim foi pênalti. Eu teria dado pênalti porque o jogador do Corinthians chega deslizando, se não me engano, foi o Ramiro e deixa o braço aberto, onde tá a bola, bate no braço, isso é pênalti. Jogo de futebol é em pé, não é sentado, né? Então, mas o juiz optou, deu pênalti e depois o Vaz chamou e ele voltou atrás e tirou o pênalti. Nesse mesmo primeiro tempo ainda teve um gol do Inter, né? Um belo gol também, mas infelizmente o atacante do Inter também estava impedido e foi cancelado o gol, né? O gol não foi validado. E aí, o segundo tempo, me pareceu, assim, o Inter muito cansado, parecia até um pouco desanimado, sem força pra reagir, sabe? Eu vi o Corinthians, assim, com total incapacidade também de ter uma parte técnica melhor pra fazer um gol, mas ele conseguiu encebar o jogo, né? Somente no finalzinho que o Inter veio dar um calor, rapaz, mas que coisa impressionante, né? Aos 40, já 49 minutos, uma arrancada sensacional do Cuesta, né? Que zagueiro o Cuesta, hein? Ele tabelou lá na porta da grande área, sobrou pra ele e bateu cruzado, né? Cruzando. O Edmilson entrou e de carrinho botou a bola pra dentro. Nossa, aqui a gente é casa que até nós enlouquecemos de comemorar aqui, eu e meu filho, mas infelizmente o Edmilson tava impedido e realmente o VAR chamou, o bandeira já tinha marcado, né? E o VAR apenas confirmou o impedimento e foi justo, realmente, porque tava bem impedido o Edmilson mesmo, né? Mas aí, o jogo continuou, ainda teve mais um minuto e meio de jogo e num escanteio batido pelo Inter, num bate-rebate dentro da área, a bola sobrou na pequena área, quase na bica da pequena área ali pra um jogador do Inter que eu não consegui identificar quem foi e ele pegou meio de virada, batendo assim de esquerda, a bola foi por cima do gol, era o gol do título, meu filho, pra fazer. E aí o jogo acaba e infelizmente o Flamengo se tornou campeão com 71 pontos, o Inter foi vice-campeão com 70 e o Galo terminou em terceiro lugar com 68 pontos. Veja bem, 68 e a gente tinha mais vitória que o Flamengo. Se a gente ganha uma única partida dessas que a gente perdeu por bobeira, uma única partida assim, nós estaríamos comemorando o título agora. Mas é aquilo que eu falei no início, agora é bola pra frente e temos grandes oportunidades de título esse ano e ainda, se Deus quiser. Pra cima deles, Galo. Boa sorte, Galo. Vamos que vamos. Ah, e só pra lembrar, gente, amanhã nós teremos uma live de análise dessa temporada 2020 e também das perspectivas 2022, da temporada 2021. Nós vamos contar aqui com a presença do meu amigo Clécio Botafoguense, que vai curtir aí o seu terceiro ano de rebaixamento, né? E também do meu amigo Mauro, que tá aí já na segunda onda, vai permanecer na segunda onda no ano que vem, né? Ainda bem que vai ter pelo menos um torcedor aqui do Galo, que no caso sou eu que vos falo, né? Pra representar os times da primeira divisão. Um abraço, boa noite, até amanhã.